Foi a vez do McDonald's anunciar que vai deixar a Rússia em definitivo motivo a guerra empreitada por Putin na Ucrânia. O McDonald's já tinha fechado temporariamente mais de 800 restaurantes no país e hoje a cadeia de lanchonetes anunciou num comunicado que a permanência na Rússia é, abre aspas, insustentável porque não consiste com os valores da marca, fecha aspas. Além do McDonald's, gente, a montadora Renault francesa também anunciou que vai sair em definitivo da Rússia. Essa empresa vendeu mais de 2 bilhões de dólares em dinheiro para Moscou e também vendeu as ações que controlava de uma montadora russa. Agora deixou uma brecha para poder recompensar sua participação na empresa em até seis anos. É duro, os russos vão retroceder aí, o McDonald's lá no Kremlin é uma, digamos, foi visto durante muito tempo como um símbolo dessa modernização da Rússia, símbolo esse que cai agora com a saída de grandes empresas, McDonald's global, gigante global e a Renault, não preciso nem dizer, da economia russa, essa economia que já está sofrendo tem, salvo engano, a segunda ou terceira maior inflação do mundo, terceira certamente porque a Argentina também está ali jogando para as cabeças a crise econômica.